O advogado Valmor Antônio comunicou a decisão da justiça sobre o caso do menino Oscarzinho atropelado em Verê há nove anos por um veículo Fox, como mostram as imagens de arquivo que era dirigido à época por uma adolescente de 14 anos. Para relembrar o caso, o menino Oscar Bernardo Wessler, ele estava sentado na varanda de sua casa em Verê acompanhando o trabalho de um pedreiro quando foi atropelado por um veículo Fox, desgovernado, conduzido então por uma adolescente de apenas 14 anos de idade. Ela teria pego o veículo para aprender a dirigir. O carro do modelo Fox pertencia ao namorado da mãe da adolescente, que inclusive estava junto na hora do acidente e fugiu sem prestar socorro à vítima. O menino foi atendido por populares e encaminhado ao Hospital Regional de Francisco Beltrão, onde infelizmente teve que ter a perna esquerda amputada. Dr. Valmor ingressou com a ação de danos morais e estéticos em nome de Oscarzinho à época e comenta a decisão da justiça. Foi uma batalha longa, com três réus, e agora, na última sexta-feira, saiu a decisão final. Não é final, não transitou em julgado, que ainda cabe recurso, é de primeira instância, lá em Dois Vizinhos, mas foram condenados solidariamente para pagar para o Oscarzinho, famoso como o caso Oscarzinho, 200 mil reais, sendo 150 mil reais de danos morais e 50 mil reais de danos estéticos, além de uma pensão vitalícia, ou seja, até o final da vida do Oscarzinho, de um salário mínimo. Então, acreditamos nós, e eu falo, acredito em nome não só do nosso escritório, mas notadamente dos colegas da comunicação social, foi uma grande vitória para a família, para o Oscarzinho e para todos aqueles do sudoeste que naquele momento se cotizaram, se somaram para conseguir aí um escritório da advocacia para o Oscarzinho, e felizmente chegamos em que pese de primeiro grau, numa sentença, me parece, salvo melhor juízo, dentro do que se necessita esse garotinho e a sua família.